Fala galera, aqui é o Cadu, bem vindos a mais um vídeo do Dominations e infelizmente galera, este vai ser o último vídeo da nossa série de Dominations né, como vocês já devem ter percebido, eu dei uma boa parada no jogo né, realmente eu desanimei um pouquinho galera, foram vários motivos que me fizeram chegar aí nesse ponto, eu estou fazendo esse vídeo para né, tem que dar alguma justificativa para vocês né, nada mais justo do que isso, não vou deixar vocês aí na mão sem saber o que aconteceu também e tal, deixar a aliança na mão aqui né, sem ninguém comandando ela direito e realmente para alguns que assistem mais vídeos nossos aí de outros jogos também, sabem que eu comecei a trabalhar né, numa empresa automobilística e tal, no ramo automobilístico E infelizmente isso me toma um tempo enorme e é um tempo que eu precisava para poder focar no Dominations e poder fazer uma série legal né, trabalhada com conhecimento um pouco maior sobre o jogo, tentando pelo menos é um conhecimento maior sobre o jogo E infelizmente como eu comecei a trabalhar galera, eu não tive esse tempo mais, esse trabalho me toma cerca de 12 horas por dia aproximadamente, então realmente é cansativo, então ficou foda galera, ficou realmente pesado para mim para poder ter tempo para focar no jogo, evoluir e tudo mais, eu acabei perdendo um pouquinho o foco, perdendo um pouquinho a motivação para continuar infelizmente Também o jogo ficou meio lento galera, para ser bem sincero, depois que eu cheguei na era medieval aqui, depois que eu avancei um pouco na era medieval ele ficou bem lento, demora muito tempo para você juntar recursos, você não ficar guerreando o tempo inteiro e daí para isso você precisa de tempo né Então ficou bem complicado, bem pesado, não consegui avançar mais, achei que não era justo com vocês e não era justo com nada mais eu fazer isso aqui galera Então realmente, infelizmente esse é o último vídeo, deixa eu até pôr um trocinho para aumentar aqui, já que estamos aqui né, vou parar de jogar, mas tudo bem Dá para parar de jogar, não sei né, vou deixar instalado aqui por um tempo ainda, mas vou realmente parar o foco galera Até por isso o nome do vídeo né, a última batalha, realmente vai ser em vídeo a última batalha pelo menos né, mas vamos lá galera Então esse vídeo eu vou me ocupar com algumas coisas diferentes aqui, primeiro que vocês sabem que houveram, tem uma nova sociedade no ar aí né galera Os coreanos, na última update foi adicionada a civilização coreana galera, além disso o jogo foi lançado né, na Coreia, em Taiwan e no Japão Então até por isso né, eles já tinham os japoneses, Taiwan, já seria meio difícil eles fazerem uma civilização de Taiwan né, como nenhum jogo no mundo tem Então eles resolveram fazer uma civilização coreana, provavelmente para chamar um público coreano a mais para o jogo E é uma civilização legal galera, legal, é diferenciada assim, eu não escolheria ela como minha primeira opção com certeza Mas ela tem algumas coisas peculiares assim, bem legais né, uma delas é a unidade exclusiva, o Hwarang aqui Que ela tem 40% mais dano né, a unidade de arqueiro né, assim como outras civilizações que também focam a unidade especial são arqueiros Que seriam os britânicos e os chineses também né, mas os britânicos eles só ganham distância aqui, tem mais um de alcance E os chineses eles tinham disparo duas vezes mais rápido né, que era algo bom E no caso dos coreanos ele tem 40% mais dano galera, então é relativamente bom né É difícil você comparar o chinês com os coreanos, tentar descobrir qual que é o mais forte, se é você atirar duas vezes mais rápido Ou se você dá 40% mais dano né, depende da batalha em si na verdade Eu não sei, talvez eu fosse escolher sinceramente o duas vezes mais rápido né Não sei, me parece mais, me parece melhor pra atacar tropas e tudo mais, você ter duas vezes mais rápido o ataque ao invés de você ter 40% mais dano Mas né, não sei, tem que ver na prática realmente galera, mas é uma tropa, é uma civilização legal, é uma tropa legal, é uma tropa legal Não dá pra falar mal não É, e tem outra característica aqui da civilização é que devolve muamba após ser atacado, devolve 10% da muamba Então isso obviamente no começo do jogo não é algo né, muito representativo Lá pro final do jogo vai ser algo muito grande né, se a pessoa te roubar tipo 1 milhão sei lá de comida ou de ouro Você vai poder recuperar 10% disso aí né, você recupera 100 mil desse 1 milhão e Ajuda né, porque depois fica difícil, cada vez fica mais difícil você juntar muamba, galera, de você ficar mantendo um estoque alto Você tem que ter uma base muito forte né, então 10% ali ajuda Mas não sei se também chega a ser um poder de civilização que faça você escolher ela né Não sei, não sei não E aumenta a capacidade máxima da tática de guerra em mais um Então esse sim é um poder interessante né, você tem mais um espaço né, por exemplo o meu aqui tá com 2 no momento aqui do... Caralho, cadê? No templo aqui né, não, não é a benção cacete Cadê? Aqui, academia de guerra nas táticas de guerra aqui Eu tenho 2 espaços aqui em cima com vocês, podem ver que eu tô usando 2 aqui, um de sabotagem e um de primeiros socorros Eu poderia ter mais um espaço né, então eu poderia levar 2 sabotagem ou 2 primeiros socorros que seria algo bem interessante né, bem legal E eu acho que nesse ponto sim é uma civilização interessante, interessante Por esse lado aqui, esse terceiro talvez seja a parte mais interessante dessa civilização de realmente poder levar mais um ali Mas eu não sei se vale a pena galera, sinceramente eu acho que ficaria talvez entre as 4 piores ali de civilizações Eu, na minha opinião né, obviamente teria opiniões diversas aí de várias pessoas Na minha opinião seria isso aqui, do pouco que eu tô presente no jogo ultimamente, vendo aqui rapidamente a civilização Eu, seria essa a minha visão Outras duas mudanças aí também um pouquinho grandes que fizeram nesse update né Foi no último update, último ou penúltimo, não sei, desculpa É, mas foi primeiro um bem legal que você pode agora deletar tropas né, aqui que era realmente algo que me encheu o saco antes Então você pode selecionar aqui uma tropa que você, ah puta eu quero gerar espaço pra outra e tal, pra uma certa batalha específica E você vai lá e pode dar um menos aqui, ó lá, eu acabei de fazer, gerei espaço ali né, então Você seleciona, eu queria que tivesse um botão de confirmação galera, porque eu vou ser bem sincero, foi bem sem querer isso que eu acabei de fazer Eu não queria exatamente fazer isso, mas tudo bem, tudo bem, vamos lá, foda-se Cadê, cadê, cadê Aqui, benção do animal então né, ela tinha uma duração de 10 minutos e agora diminuiu pra 5 E é a quantidade de animais né, mais 50% de animais que surgem na floresta E sinceramente galera, eu achei meio inútil essa mudança, já não era lá uma benção tão boa assim né, de ter só 10 minutos ali de 50% a mais de animais né Então, não entendo, é uma coisa que eu realmente não entendo essas mudanças que os caras fazem né Pra mim eu aumentaria esse tempo de benção, mas os caras foram lá e diminuíram né, mas foda-se, fazer o que né Mas daqui a pouco a gente volta galera, vamos fazer infelizmente a nossa última batalha do Dominations Bom galera, antes da gente chegar na batalha final ali, vamos só falar da aliança então né Que eu vou ter que deixar isso aqui na mão de alguém de confiança né E eu tava dando uma olhada aqui na galera, eu sei quem é mais ativo, quem não é E eu não sei galera, eu ainda tô decidindo pra ser bem sincero Eu coloquei algumas pessoas no conselho aqui que eu sinceramente não sei pra que que serve essa porra Eu não tenho a menor ideia galera pra que que serve Eu sei que o conselho é tipo o segundo nível e depois se eu apertar mais um promover ali e aceitar Ele manda a pessoa pra, pro nível máximo que seria o líder né Então eu vou sair da liderança e dar a liderança pra alguém que vai cuidar de maneira mais ativa e melhor da aliança né Que eu sei que a galera merece isso aí então é, vamos ver galera Eu vou escolher aqui, vou dar uma olhada quem tá bem ativo ultimamente aqui Quem que é o cara que também tem um nível um pouco mais alto né, também Não vou dar pra um cara muito baixo ainda É, vamos ver, vamos ver Eu vou dar uma olhadinha aqui quem que merece mais essa parada aqui Talvez seja injusta a minha escolha, eu peço perdão aí se for injusto Galera, se você achar que foi injusto ou não E aí me xingar aqui, me desculpe Vai ser a minha escolha aqui de visão de pouco tempo que eu tô tendo aqui galera Que eu não tô entrando muito né Então vai ser mais ou menos quem eu vi que tá mais ativo aí ultimamente né Porra, eu devia ter feito uma balista né Poderia ter feito uma balista porque eu não tenho uma balista pra levar na batalha Mas, é, é foda-se, não vai precisar Vamos lá galera, vamos procurar uma batalha que seja um pouco mais justa aqui Eu provavelmente vou, não sei, vamos ver Eu tô faz tempo separado galera, eu não sei exatamente se teve alguma mudança grande aí na defesa da galera Vamos ver o que que brota aqui, se brota um cara Opa, mudou um pouquinho a visão das medalhas aqui Isso eu não tinha notado, não sei quanto tempo faz que já mudou essa porra Puta, esse cara aqui é injusto né, eu batalhar contra ele O cara é muito fraquinho Não, sacanagem, sacanagem, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso Já que é a nossa última batalha, vamos arranjar uma batalha especial Que provavelmente eu vou levar um pau galera Vamos lá, opa Ahn, cacete Cacete, cacete Eu tô muito afim de bater nesse cara Mas esse cara vai, não, ele vai me destruir Ele tem as torres, duas torres avançadas aqui Uh, será? Será galera? Será? Puta que eu pariu As armadilhas deles estão, estão usadas pelo menos pelo lado positivo Meu Deus galera, acho que é aqui mesmo que eu vou hein Vamos lá, vamos lá, é aqui mesmo, foda-se Vou mandar aqui meus seis cavaleiros e eu vou dar um freeze nessa torre ali Nessa aqui né, de artilharia pro cara não destruir todos os meus cavalos de primeira E eu devia ter trazido, porra, de um destruidor de muros também né Porque sem isso vai ficar meio complicado, meio complicado Bom, foda-se, vamos lá Tá que eu pariu Não, 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 não Não, cacete Não, cacete Puta merda Meu Deus Como eu tô ruim nessa merda Que tristeza hein galera Que tristeza ter que passar por essa vergonha ali Que tristeza ter que passar por isso Olha que merda E os cara agora Vai, destrói essa porra Destrói essa torre de artilharia, pelo amor de Deus Destrói a torre de artilharia, seus filha da puta Meu Deus do céu, que vergonha galera Foi mal Foi mal, de verdade Foi mal galera Vamos tentar pelo menos vencer essa porra Porque eu tô passando uma vergonha foda aqui hein Vai lá galera Destrói essa porra, pelo amor de Deus Deixa eu mandar tropa da galera aqui Dos amigos Ganhei Foda-se Ganhei o caralho Eu tenho que destruir 50% dessa merda Puta que pariu Que lixo Que lixo Que lixo de batalha galera Me perdoem Foi vergonhosa essa batalha Já perdi todos os meus cavaleiros Capaz de eu ganhar ainda essa porra aqui hein 44% Vamos ver, vamos ver Não, vamos focar Vamos focar numa parada aí galera Vamos focar Meu Deus do céu Olha que lixo Que lixo galera Acho que eu perdi né Eu nem lembro mais galera Mas eu não lembro se a gente tem que chegar a 50% Não, acho que eu ganhei na real Ou perdi Vamos ver Vamos ver o que aconteceu Vamos ver Travou, travou Ah, eu ganhei Foda-se Tô feliz 70 mil 69 mil Foda-se Eu tenho mal pra caralho Mal pra caralho galera Não, isso é verdade né Você destrói sendo a cidade Você ganha a batalha né Foi mal galera Eu tinha esquecido disso Ou não Eu não lembro Na verdade não lembro É não, é isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Foi mal no bici aí galera Puta, faz muito tempo que eu não jogo Eu poderia ter usado Que caralho Eu não usei nem general Por que que eu não ativei um general Pra porra da última batalha Que vergonha alheia foda Que eu estou sentindo Que eu não pude nem falar Da porra dos generais aqui O que que é isso? Treinar novamente? Opa, tem uma parada nova aqui Ah, que beleza Olha que legal Dá pra você treinar todas as tuas tropas Exatamente o que você tinha Puta, muito legal isso Caralho, irado Inclusive os mercenários Nossa, muito legal isso Tira um tempo foda né galera E os generais aqui Infelizmente Eu não tinha ativado nenhuma né E quem não sabe galera Você pode Usar os generais Uma vez por dia Cada um deles né Se eu não me engano Era uma vez por dia Ou a cada Oito horas Não, acho que era Vinte e quatro horas sim galera Deixa eu Vamos entrar numa batalha Só pra perder um general Só pra eu poder falar isso aqui Eu já volto aí galera Ó, vamos tacar um general Aqui só pra perder mesmo Será que ela vai ganhar a batalha? Vai ser engraçado Você vai ganhar sozinho Cacete Se pai Se pai Meu Deus Vai 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 Meu Deus do céu Ganhei uma vitória rápida Com um general só Mas pra vocês É o poder do general galera General é parte pra caralho né É uma cavalaria Extremamente reforçada E vale muito a pena Você trazer pra batalha E utilizar Em batalhas difíceis né Vamos dar um voltar pra casa aqui Então já que eu ganhei meu Olha que beleza Puta que pariu Um general Quando você espera Tuas tropas ali Só pra ganhar De uma basezinha Que está completamente desprotegida E sem muro Ali em volta da base E porra lá E é Ó, é a quadra vinte e quatro horas mesmo né Então você ativa o outro aqui É Enquanto você não tiver os outros né Você precisa ter castelo dois Castelo três Pra poder usar os outros Mas Você pode usar Um general Dois generais por dia No começo aqui então Pelo menos quando você constrói Da primeira vez A porra do teu castelo E meu castelo deveria estar melhor Protegido também galera Eu só taquei ali Pra construir em qualquer canto ele Porque É Faz É muito bom Pra defender a tua base Esse castelo Fica um monte de arqueiro Atirando e tal Eu não Não me lembro se ele também Produz heróis Eu acho que não Na real Vamos clicar aqui Ah É Ah, ele tem um defensor Alexandre sim né Ele tem um defensor sim Produz defensor Então isso é muito bom também Pra defender a tua base Realmente É muito bom você ter protegido Esse castelo aqui galera Mas Porra É isso aí galera Né Vamos chegando ao nosso final aqui Eu quero agradecer muito aí galera Por todos que Apoiaram o canal E E deixaram seus likes E comentários E favoritaram o vídeo Compartilharam com os amigos E Foram inscritos no nosso canal Aí por tanto tempo Com a gente Galera Eu realmente agradeço muito A todos que mandaram Várias mensagens de apoio Né Mensagens aí Pedindo vídeo Caralho Cadê o vídeo Seu filho da puta Até teve gente xingando aí Pedindo vídeo Mas faz parte né Faz parte É compreensível Realmente Fiquei muito tempo Sem dar sinal de vida Sobre Domination Galera Peço desculpas aí Por isso Realmente eu tive muito ocupado Aí Ficou meio complicado Pra dar sequência Na série E Porra Mas agradeço muito Galera Continue aí no canal Se vocês quiserem A gente vai ter séries Diferentes aí pra frente Provavelmente gravadas Com o Cadu Com o Edu Junto né Porque eu não tô tendo Muito tempo Pra gravar vídeo Sozinho aqui em casa Galera Então Vai ser mais gravando Com o Edu Mesmo aos sábados Normalmente a gente Tá gravando agora Então Vai ficar por aí Galera Agradeço de verdade Um grande abraço A todos aí Continuem com a gente Se puderem Galera Sempre Nos ajudando A avançar com o canal A gente acredita Que um dia A gente chega A um patamar Grande aí Que a gente nunca vai Obviamente Nunca vamos deixar De dar importância Pra todos aqueles Que sempre estiveram Com a gente Eu guardei muitos nomes Galera Eu sempre tô guardando Muitos nomes Na minha mente aí E eu agradeço De verdade De coração Pra todos vocês aí Galera Um abração né Deixem um comentário De despedida Por favor Não me xinguem tanto Apesar que eu sei Que vai ter gente xingando Inscreva-se no nosso canal Deixa o joinha Se puderem Galera Compartilhem Favoritem o vídeo Acessem o nosso Facebook Go Plus Twitter E até mais Galera Um grande abraço inscreva-se no nosso canal Obrigado.